Olha isso aqui que eu encontrei ontem, vagando pela rede mundial de computadores, e achei interessante. Já que o nosso programa de amanhã tem IA, né? Vamos aquecer aqui, vendo uma IA montando o trailer de Jurassic Park, só que nos anos 50. Olha que interessante. Cid, mas nos anos 50 não tinha dinossauro. Não, aí você tem um ponto, né? Tem um ponto, mas é ficção, ficção. Nunca teve dinossauro, né? Se eu não vi, não tem. Não tem dinossauro na Bíblia? Não tem. Caralho, isso aqui definitivamente não existe, né? Olha que preocupação. Ah, legal, aquela cena do carro. Ah, legal. Interessante, né? E aí, na mesma linha de pensamento, fizeram Street Fighter II, nos anos 50. Mesma coisa, né? Uma IA fazendo a parada, só que nos anos 50, do Street Fighter II. Olha aqui, o clássico, né? Olha o Rio. Que chute. Olha o Ken, cara. Olha o Ken, cara. Esse é o Guilde, o soldado disciplinado, cortando no ar, com o seu inestopável sonic boom. Porra, o Guilde ficou ótimo também. Porra, todos estão muito bons. Prova o poder do sumo com o seu legendário 100-hand slap. Entra o Blanca, o homem do Brasil, electrificando um... Calma, há controvérsias. Esse papo que o Blanca é do Brasil, há controvérsias, viu? Não quero ser o estraga-prazeres aqui, mas eu tenho quase certeza que ele não é brasileiro. Ele é gringo e caiu do avião. Teve um acidente de avião na floresta amazônica e aí... Mas ele é brasileiro de coração, né? Brasileiro de coração. Mas ele não nasceu em Chique-Chique na Bahia, não, viu? Caiu aqui é nosso. Olha o Zangief. Caralho, esse trailer tá melhor que o filme inteiro do Street Fighter. É o meu favorito, né? O Zangief também é um cara que eu nunca entendi, né? Porque o mapa dele é na Tailândia, ele luta Muay Thai e ele não é nada asiático, né? Muitaia é boxe tailandês. Foi exatamente o que eu falei, ô Kingão. Morra, ficou legal, hein? Ficou legal, ficou legal. Pô, vou até dar uma vasculhada nesse canal aqui, ó. In a World... Deixa eu dar uma olhadinha, porque ele faz estrelas aqui interessantes, né? Ó, Suicide Squad dos anos 50, pô. Mortal Kombat anos 50... Ah, eu quero ver esse. Mortal Kombat nos 50, eu quero ver. Informação. Sobre um animal chamado o quê? Bem... Tenho sua atenção, quero saber. Além de um criminoso procurado por depositar dejetos biológicos em piscinas presidenciais... Negar a existência de aviões e... Agora, nega a existência de dinossauros. Por favor, Iberê, precisamos de intervenção já. Cara, eu digitei esse bem aí que você falou que tem na Bíblia e tal. Joguei aqui e não encontrei. Será que eu tô... Será que eu digitei mal? Aqui, ó, botei bem, bem, os três maiores monstros da Bíblia. É, os animais da Bíblia. Será que é um... Será que é esse bicho aqui? Não sei qual que é não, né? Mas enfim, não sabia desse negócio não. Bom, vamos ver. Mortal Kombat 1900 Bemonte. Ah, Bemonte. Bem... Ué. Bemonte. Bemonte. Aí, ó. É esse bicho aqui? Rapaz. Se foi esse animal... Tava na Bíblia esse animal? Caralho. Coitado. Ó. Ah, meu... Ah, é bem antigo, mas meu pai conheceu. Olha aqui. Onde estão essas criaturas? Ah, meu pai... Meu pai, ele trabalha lá no... No canal do... Qual o nome desse canal mesmo? Qual é esse canal? Esqueci. É... Fakes desconhecidas. É esse mesmo o famoso... Fatos verídicos, né? É esse mesmo. Mortal Kombat, ano 50. Fiquei curioso. Bora. Em um mundo onde as tradições de artes marciais antigos clasham com os inimigos brutais otherworldly, um lutador escolhido deve se acelerar para desafiar o sistema. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ficou legal. Um guerreiro de terra terra com um destino de fogo para salvar a humanidade. Caramba, sequinho. Introduce o Raiden, o deus da thunder, protetor do realm de terra terra, guiando os campeões com sabedoria e poder de luz. Olha, a Sonya Blade. Olha, a Sonya Blade, eu gostei. Ficou legal. De verde, né? De verde, né? E então, veja o Shang Tsung. Shang Tsung. Um guerreiro sinistro, comandando a magia escura e o hoste do torneio. Conheça o Johnny Cage. Johnny Cage. Pô, o Johnny Cage ficou interessante a visão. Bem quadradão aqui no queixo, né? Sobrando seriudo, o Scorpion, né? O que no original, não é careca? O que no original, não é careca? O que no original, não é careca? Caralho, olha o Goro aí. Caralho, o Goro é um personagem incrível, né? Pena que na vida real, ele seria garçom, mas é incrível. Repitália tá muito foda a roupa, cara. Tá muito filme anos 50, essa roupa aqui. Poxa, tá legal a Kitana também, né? Poxa, tá legal a Kitana também, né? Finalmente, conhece o Jax. Jax. Pô, cara, tô achando legal esses trailer anos 50, que malucão. Caralho. Essas pessoas são tudo e a, tudo e a, Jules Souza. Tudo e a, já vai se acostumando, hein? Amanhã... Em um mundo em que a ciência e a aventura colidam, se juntem Rick e Morty em uma jornada épica através do tempo e do espaço. Guiado pelo gênios e maldito do seu pai, Rick Sanchez. Um cientista sem afastas, e uma ansiedade para o descobrimento. Morty Smith, um adolescente curioso, encaminhado em circunstâncias extraordinárias. Descobriando o desconhecido com um olho amplo. Cara, de bobo, né? Faz sentido. Jerry Smith, the everyman trying to find his place. Caught in the chaos, yet standing firm. Meet Beth Smith, the devoted mother who keeps it all together. Balancing family life with extraordinary circumstances. Summer Smith, the rebellious daughter seeking her own adventures. Embracing the thrill of the unknown and the mysteries of the cosmos. Come on, come on, come on. Get ready for the Rick and Morty live-action experience like never before. Coming soon, to a dimension near you. Ah, legalzinho, vai. Não bater os outros. Esse aqui eu achei mais fraco. Mas legalzinho, legalzinho, legalzinho. Esquadrão suicida. Em um mundo em que o caos reina e os criminosos perigosos são os heróis, A equipe está reuniçada para o impossível, o sucesso de suicídio. Primeiro, conhece Harley Quinn. A wild card com um sentimento de humor e habilidade de combate. A próxima, o deus. Aí sim. O mundo's deadliest marksman, nunca perdeu um golpe. Introducing Rick Flagg. Rick Flagg. Battle-hardened soldier, leading this team of misfits with discipline and strength. Then, there's Amanda Waller. The mastermind, ruthless and willing to do whatever it takes to get the job done. The Joker. Unpredictable. Ah, o Joker aí. Pô, ficou legal. O Coringa ficou legal. Jaquetona no 50, né? Chaotic and the embodiment of madness. Ficou legal. Now, meet Enchantress. A powerful sorceress with ancient dark magic. Flowing through her veins. Next, we have Captain Boomerang. A cunning thief. This personage is a very good arsenal of boomerangs. Here comes Killer Croc. A monstrous brute with enhanced strength and reptilian abilities. Introducing El Diablo. El Diablo? Ah, não é anos 50. Não tá, não tá. Esse tá atual. A tatuagem devia ser o discurso. Haunted by his past. Don't forget Katana. A fierce warrior wielding a sword that captures the souls of its victims. In the midst of this chaos, we have Peacemaker. A brutal warrior dedicated to achieving peace at any cost, even if it means going through a few bodies. Meet Weasel. A strange creature with a penchant for mischief and a mysterious past. Ready to unleash havoc on anyone who stands on his way. Slipknot joins the squad. A master of ropes and climbing. Skilled in taking down enemies from the shadows. Now, make way for Deathstroke. A master tactician and assassin. Feared across the globe. Cara, eu acho incrível como tem herói, vilão que tem tapa-olho, né? Porra, os caras não usam olho de vidro. E, finalmente, King Shark. Um feroz humanoide com um feroz humanoide com um feroz para destruição e uma loyaltia para o squad. Suicide Squad. Achei mais ou menos isso. Os primeiros estavam melhores. Os primeiros estavam melhores. Achei meio mais ou menos. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.